Abertura Qual é outro? Mostre-me outro tesouro dos seus sonhos Sim, nos prova nosso valor, Mestre Brilhante Nós prova ser amigos. Leve-nos até lá. Sim. Vem. Por aqui. Vem. Vem. Por aqui. Vem. Por aqui. Vem. Por aqui. Vem. É uma dádiva, Ita. Bom presente. Mas o que será que está... um precioso? Vem aqui. Solte. Por que perseguimos esses sonhos? Eles não oferecem respostas, só mais perguntas. Não são apenas meros sonhos. A cada visão, meu poder se torna mais forte. O mestre conta demais. O guardião tem que ir agora. Aqui é muito perigoso. Nós espera ele na torre antiga. Huom. R$$$$. Transcrição e Legendas Pedro Negri